Sabia que existe um segredo que poucas pessoas falam que vai te ajudar a economizar energia elétrica e água assim que você comprar uma lavadora de alta pressão? Descubra nesse vídeo como obter o equipamento correto com o melhor desempenho e menor consumo de energia possível. O primeiro passo é você entender que potência de máquina não significa um melhor desempenho da máquina, porque a potência pode ser convertida em calor, em ruído, em atrito e não em desempenho prático. Então para evitar comprar uma lavadora que consome muita energia e não limpa tão bem quanto deveria, preste atenção na pressão e na vazão das máquinas e faça um comparativo de acordo com o seu objetivo. Outro ponto é você escolher uma lavadora com motor ideal e de acordo com o seu tempo de uso. Basicamente existem dois tipos de motores, ou ele é escovado ou ele é indução. O motor escovado é projetado para curtos períodos de utilização. Isso porque ele aquece com maior facilidade e dá mais picos de energia na rede elétrica, aumentando assim o seu consumo de energia total durante a operação do equipamento. Já os motores à indução, que são utilizados nas lavadoras profissionais, eles têm um custo de aquisição um pouco maior, mas quando a gente fala de consumo de energia elétrica, eles são campeões. Mas devido a estrutura do motor ser feito por imãs, ele é caracterizado por consumir uma baixa quantidade de energia elétrica e entregar um excelente desempenho. Escolhendo uma máquina com um bom desempenho de pressão e vazão e adequando o motor de acordo com o seu tempo de uso, você vai fazer escolha certa na hora de decidir comprar uma lavadora de alta pressão. Obrigado.